E eu não tenho nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Segura o ponte papai, aqui só fica quem aguenta Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima, baba, me olha onde se manda Novinho ficou maluco, até que parou no tempo Quando eu mando um quadradinho, mostrando o meu talento Descalço apertado, mundo inclinado, das vezes melhor sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada safadinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Alô mandada safadinha, perdeu, aqui quem manda sou eu Bonde da burguesinha, tá com medo Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima, baba, me olha onde se manda Novinho ficou maluco, até que parou no tempo Quando eu mando um quadradinho, mostrando o meu talento Descalço apertado, mundo inclinado, das vezes melhor sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada safadinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Porque não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, vem sem mim, vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vem sem mim, vinte e quatro horas por dia Sinta a pegada papai, aqui quem manda sou eu Bonde da burguesinha, tá com medo Come em mim que eu sou sucesso